2024 chegou! 2024 o ano da mudança, o ano dos projetos, o ano dos sonhos e tem muita gente que já sonha em ter a sua casa própria tem muita gente que sonha em ter o seu carro próprio ou até mesmo a sua motocicleta mas a gente sabe que hoje, pra você possuir uma motocicleta você tem que pagar um dinheirinho um tanto quanto significativo e muitas pessoas estão partindo pra parte da inovação elas compram algumas peças pela internet e transformam a sua bicicleta em motocicletas que são transformadas, ou seja, bicicletas motorizadas nós viemos ao 8º Batalhão pra saber, pode ou não pode? isso é previsto no Código de Trânsito Brasileiro? Por quê? porque ontem a Polícia Militar do 8º Batalhão prendeu uma dessas motocicletas como você vai vendo nas imagens, ela estava totalmente modificada ela possuía motor, possuía até farol de uma motocicleta completa eu conversei com a Tenente Bruna aqui do 8º Batalhão que tirou todas as dúvidas e principalmente trouxe algumas orientações pra esses motociclistas aqui da cidade vamos acompanhar isso, então a gente tem um grande problema que é essas bicicletas elétricas, né? então o nosso Código de Trânsito Brasileiro na resolução 996A ela prevê que as bicicletas elétricas elas só são consideradas bicicletas se elas não possuírem nem acelerador e nem variador manual de potência então todas essas bicicletas que possuem algum tipo de acelerador ou variação manual de potência que são na verdade essas bicicletas adaptadas que a gente vê aí, né? que o pessoal compra uma bicicleta normal coloca o motor, coloca o acelerador elas são consideradas então já ciclomotores então essas bicicletas como a gente não considera mais elas como bicicletas elas precisam de toda a regulamentação de um ciclomotor então ela precisaria estar emplacada precisaria estar registrada inclusive quem estiver conduzindo essa bicicleta, né? bicicleta motorizada, adaptada ela precisa inclusive de CNH ou seja, tem toda uma regulamentação não é assim, né? ah, eu vou montar minha própria motocicleta transformar minha bicicleta em motocicleta não funciona bem assim, né, tenente? isso, não funciona desse jeito inclusive, isso pode dar o recolhimento, né? pelo artigo 235º, veículo não registrado e depois a pessoa vai ter que ir lá no DETRAN para registrar, para conseguir regularizar essa bicicleta que ele adaptou e conseguir retirar depois falando também nos casos das motocicletas em si, né? muitos motociclistas eles acabam modificando as motocicletas colocando um escapamento mais barulhento isso também não é permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro isso, também não é permitido a gente, esses escapamentos que as pessoas tiram o miolo do escapamento, né? também, ou deixa só o cano eles entram como descarga livre isso dá notificação da multa então, a gente sempre orienta para as pessoas deixarem a moto original não ficarem dobrando a placa que também é algo que a gente vê, né? que também dá notificação porque tira a legibilidade da placa, né? então, a gente fez um reforço muito grande agora de fim de ano nessa última semana foram recolhidas mais de 30 motocicletas desde o Natal até o Ano Novo e lógico, todas elas por ter algum tipo de questão administrativa pendente, né? então, a gente sempre orienta para que as pessoas deixem o seu veículo sempre regular